Vou presenciar aqui pra eu conseguir gritar. Tá, eu pedi pra ela trazer o gato. Pra voltar. Tá. Se pá o Marcos Denis nem dá aqui mais. Ai, tá aí. Ai, já é demais. O que é que ele falou? Bad love. Ah, tá. Falando com a sua mais linda do TikTok. Obrigada, Thaleson. Fico muito feliz. Pingente. Vou colocar o pingente. Saudades. Ai, Rodrigues também. Nossa, que saudade. Vou colocar. Só tenho que tirar essa lua. Que tá aqui. Linda, obrigada, Ju. Oi, Valentina Almeida. Tudo bem? Bom dia, Daniel. Obrigada, Pedro, pelas rosas. Muito obrigada. Tira os diabéticos que eu tô passando? Coitada. O que que eu fiz? Ai, não acredito. Gente, o feixe do negócio saiu. O nome real da lua, não. O pentagrama invertido. Pior que esse daqui não tá invertido, tá? Ah. Eu tenho um pentagrama grandão, já te mostrei eu, Carlos. Muita gente na sua live, a fama chegou. É só porque você falou, vai cair geral. Para as horas vagas. O que? Opa, moça, acho que conheço você. Ah, mas eu não te conheço. Quem é você? Bom dia, linda. Bom dia. Vou mostrar meu pentagrama grandão ali. Deixa eu só colocar o feixe aqui de novo. Nossa senhora. Não vou dar conta. Para de ser assim, Jel. Tá bom, Isa. Sabe nem brincar. Ah, eu nunca vou te esquecer, Isa. Você me esqueceu. Bom dia, Danilson. Obrigada, pessoa Martins aí, pelo presente. Muito obrigada, gata. Obrigada, jogador caro. Queria saber como é que eu fiz isso. Como é que esse trem saiu? Obrigada, maroto. Pelo presente. Muito obrigada. Acabei de chegar da escola. Cedo? Se eu sair o vencedor hoje? Não vou falar para você que eu passei um dia todo sem dormir. Não fale, então. Vou ficar brava. Também sou inesquecível. Referência pingente. Olha, eu não estou conseguindo colocar esse trem. Eu vou te mostrar meu pentagrama. Oi, Walter. Ele é bem bonito. Está só virado aqui. Grandão. Ah, mas ele não é invertido não, tá? É porque eu estou mostrando de um ângulo aqui que está parecendo, mas não é não. É uma estrela mesmo. Aqui, ó. Você gosta de rock? E quem não gosta? Não é mesmo? Estou bem, Walter e você? Coloca esse mesmo. O pentagrama. É bom que vai entrar gente curiosa na live, né? Vou colocar. Que o outro eu não estou conseguindo arrumar. Minha mãe vai colocar o feixe para mim. Mentira. Eu gosto, sim, de um rock and roll. É impossível não gostar. Melhor agora falando com você, fico feliz que vocês estão vendo. É isso aí, Walter. Obrigada. Bom dia, Xantão. Ó, aqui está o pentagrama grandão, um coraçãozinho, petitico e uma estrelinha. Pega um baralho lá. Baralho. Pô, vai achar que você está lendo cartas. Eu tenho cartas de tarô, gente. De verdade, eu tenho um baralho. Eu tenho. Eu tenho. Não, ironicamente. Tenho umas coisas para resolver com a minha mãe. Então, boa sorte. Eu não tenho o pentagrama virado. Você é jovem, tem que ouvir trap e fã. Em que eu também escuto, Charles. Eu escuto de tudo. Mas o trap, gente. Se vocês me perguntarem, eu não lembro de nenhum, não. Não conheço por não, não. É que não é o meu estilo favorito. Eu escuto muito mais funk do que trap e essas coisas. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Te abençoe muito. Obrigada, Walter. Sertanejo. Olha, Gabriel. Eu sou goiana, então tem uma coisa em nossos corações que a gente tem que ouvir. Mas o universitário eu acho meio paia. Eu prefiro o raiz. Oi, Manu. Eu sou o cantor sertanejo. Arrumou o seu óculos de feira, Isa? Lembra que eu tinha apertado ele? Só que aí ele piorou. Porque uma porca saiu do parafuso e agora a perna tá caindo. Essa te cai. Então, se meu óculos cair e tal, tal, tal. Relevem. Tu tá escondendo. Fala a verdade. O quê? Carlos, o que que eu tô escondendo? Oi, bom dia, William. Foi mal. Tem uma cara brava. Que nada. Você, como universitário, tem obrigação de gostar do universitário. Mas, assim, o sertanejo é o universitário. Ai, gente. Por favor, concordem comigo. Mano, por que que não tá saindo? Parabéns, obrigada. Por trás dessa cortina, ela deve ter um cenário sombrio e obscuro. Tem um... Tem uma garagem. O cenário, inclusive. Mas não dá pra ver muita coisa, não. Só o portão. Live chata. Pior que tá. Oh! Pentagrama inverso que está escondido. Carlos, juro que eu queria ter. Porque, ao contrário do que pensam, não tem um significado ruim. Mas eu não tenho. E esse daqui, não dá pra virar ele. Porque o bagulho tá aqui. Não. Que era sua cara. Ela era um demônio em pessoa. Talvez eu seja também. Bom dia, Isaac. Obrigada, William, pelo presente. Como que eu tô hoje, William? Eu tô. Tô. Tô de boa, gente. Ô, Marcos Vinícius. Minha mãe ainda não nos ocupou pra trazer o gato, viu? Foi mal. Não desista. Amo você, guri. Então pare. Carlos. Você foi me tomar um Monster. Olha, o Monster é legal. Mas não é muito legal ficar tomando energético. Então, não. Mas na época do ensino médio, eu tomava tanto energético. Meu Deus do céu. Porque eu estudava... Eu ia falar à noite. Eu estudava de mãe, não. O que é que tá acontecendo? Oi. Você quer entrar? Quer? Vou abrir. Mas olha, o Marcos Vinícius não é o laranja que tá pedindo pra entrar e é o branquinho. Eu vou abrir pra ele. Vem. Vem. Miau. 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 Cadê o laranja? Cadê o laranja? Hã? Cadê? Cadê? Cadê ele? Cadê o laranja? Ele quer ver o laranja, não é você que ele quer ver? Você tá encardido. Não, não tá, não. É brincadeira. Tô brincando. Tá com fome ele. Até o gato está com medo. Ele me ama. Ele fica... Ele começa a gritar ali fora pra entrar no meu quarto, gente. Vou ter que sair. Ai, você vai sair? Ô, Marcos. Ô, meu Deus. Sai daí, não sobe no livro, não. Sai. Não. Não abre a cortina, não. Sai daí. Sai. Teimoso. Sai daí. Obrigada, Marcos, Vinícius, pelas rosas. Muito obrigada. Ele é top também, concordo. E é mais simpático do que o laranja. O laranja é muito metido. Enfim, obrigada, Marcos. Sério, aquele gato laranja é muito metido. Desumilde. Isso que ele é. Hum, valeu. Oi, Glória. Ele deitou aqui. Fofinho. Eu amo ele. Amo gatinhos. Nem tomei meu café, gente. Fui. Marcos, até mais. Um dia você vai vencer, cara. Um dia você vai vencer. Você vai ver aquele gato laranja. Amém. Gente, e eu... O que eu ia falar? Ah, eu vi no Twitter um cara... Você toma 800ml de café preto? 800? Não, eu acho que é... Dá umas 200ml que eu nem posso, ô, Charlie. Você sabe, já falei. Eu nem posso ficar tomando café. Mas 800ml, não. Eu acho que eu vomito se eu fizer um trem desse. Uma vez, quando eu era criança, eu tava brincando. Tava brincando com o meu primo de professor. Tava na casa do meu tio. E tomando café toda hora. Ai, tomando café. Porque, não sei. Na minha cabeça, o professor tomava muito café. E toma mesmo, viu? E tomando café, tomando café. Aí eu fui...